Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Bruno Tulim e hoje vamos conversar sobre o controle interno e sua atuação dentro dos processos de contratação promovidos pela 14133 na administração pública, seja em órgãos públicos ou entidades administrativas. Pois bem, o que é o controle interno? O controle interno decorre do poder da autotutela que a administração pública possui de fiscalizar e corrigir os seus próprios atos. É isso mesmo, esse controle é necessário para que diminuam os riscos de que a administração pública cometa alguma irregularidade, alguma ilegalidade e sem que isso passe por um tipo de filtro, um tipo de controle ou um tipo de fiscalização promovida pela própria administração pública, assegurando assim maior segurança jurídica nos atos e decisões administrativas. Pois bem, o controle interno inserido no contexto das contratações públicas atua exatamente da mesma forma. O processo de licitação, ele acontece, ele tem o seu desenvolvimento natural dentro da administração pública e compete ao controle interno. Exercer essa fiscalização, essa autotutela, esse controle que assume duas características importantes. O primeiro, a primeira característica do controle interno, nada mais é do que o controle prévio, controle preventivo. Então, antes de ser efetivada a contratação de fato, é possível que o controle interno atue observando e atuando de forma preventiva a minimizar eventuais erros ou incorreções cometidos dentro do processo de licitação. Um outro momento de atuação do controle interno dentro dos processos licitatórios é acompanhar a gestão dos riscos. num primeiro momento, identificam-se os riscos que aquela contratação pode sofrer, tá? E num segundo momento, o controle interno atua na gestão desses riscos, atuando de forma preventiva, ou seja, sugerindo a adoção de algumas medidas preventivas para que aquele risco não aconteça, ou de maneira a mitigar aqueles riscos, adotando medidas de contingência. O que é isso? Se aquele risco acontecer, quais são as medidas que a gente vai adotar para diminuir os impactos negativos que aquele risco pode gerar na minha contratação ou na execução do meu objeto? Um outro ponto importante do controle interno é que ele auxilia a procuradoria do município ou o assessoramento jurídico do órgão público na elaboração de minutas padronizadas. Minutas padronizadas de edital, minutas padronizadas de contrato, minutas padronizadas de documentos da fase interna do processo de contratação, tem também esse respaldo do controle interno. Além disso, durante a rotina administrativa dos processos de licitação, o controle interno serve também como um apoio ao agente de contratação, à equipe de apoio, aos fiscais e aos gestores de contratos, para que eles atuem sempre pautados na boa prática administrativa e atuam também de forma a corrigir eventuais equívocos ou erros ocorridos durante o processo de contratação ou até mesmo durante a sua execução. Ok? Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês que o Portal de Compras Públicas possui dentro da sua plataforma diversas funcionalidades que auxiliam o controle interno a exercer, de fato, o seu papel de fiscalização preventiva e de controle e mitigação de riscos. Por isso, conheçam o nosso conteúdo, curtam aí as nossas páginas, as nossas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí um comentário que a nossa equipe vai fazer questão de esclarecer todos os pontos para que você mantenha aí o seu nível de conhecimento e de aplicabilidade da nova lei de licitação de forma correta e adequada. Portal. Fazer simples transforma.